E aí galera, é só bem-vindos a mais um vídeo bom, dessa vez vou mostrar outro jogo pra vocês, que é o Spec Ops, oh caralho, The Line, ah fuck, fudeu, tá bom, é o Spec Ops The Line, é um jogo de tiro aí, que tá em promoção na lixinha, eu comprei, acho que é um jogo de tiro, bem barato mesmo, é um jogo muito bom, pelo que eu tô vendo aqui, com gráficos bem bonito, parece que o jogo se passa em Dubai, nossa, em Dubai, se não me engano, eu não tô entendendo muito bem a história, tá, que, é difícil falar, jogar jogo de tiro e falar ao mesmo tempo, porque eu não consigo pensar, tá, mas é um jogo aí de First Person Shooter, com, ai, de First Person Shooter mesmo, E aí galera, é de Third Person Shooter, né, é, é de terceira pessoa, e caralho, tirei meu amigo, eu queria mostrar um pouco pra vocês, como é que funciona o game, é um, é outro shooter aí, só que em terceira pessoa, estilo, por exemplo, Gears of War, Mas continua sendo um jogo bom, tem gente que é tipo, hater, de jogo em terceira pessoa, eu não tenho diferença, eu gosto de jogo de tiro, eu gosto de qualquer jogo de tiro, todo jogo de tiro é bom, basicamente Tô invadindo aqui com nossos amiguinhos, o Hugo, acho, e o Adams, vamos lá, vamos levantar, que já passou da fase do deserto, deixa eu ver, vamos trocar de arma, vamos pegar esse M4, ou uma shotgun, né, não sei, tá bom, coloquei um silenciador nela, com calma aqui, escutando gritos, escutando gritos, Tá, abre a porta aí, quem vai abrir, nossa cara é muito bonito, dá pra vocês verem os detalhes, eu espero, só um pouco pra vocês, Porque eu sei o homem, eu tenho que abrir, não tem problema Vamos ficar aqui, estilo, vai, abre, abre Tá, entramos Vamos ver Acho que sequestraram uns civis E a gente vai ter que matar todos os soldados, inimigos Tem uma história até que boa, mas eu não tô entendendo muito bem, porque eu quero mais matar a pessoa Oh, f***, quem atirou, f*** Acho que descobriram a gente Oh, f*** F*** Morri 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 Ah, mas aí vocês podem ver o loading, né, também, né Muito bonito o loading, né Não Voltamos Vai Vamos chegar lá logo F*** 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 Uma ultrapassada, avançador! Descobriram a gente. Tô escutando várias explosões. Uou! Eu esqueci o botão de ataque. Qual é o botão de ataque? Qual é o botão de melee? Eu esqueci. Acabou a bala da minha arma. Preciso de uma arma. Vamos pegar essa AK. A AK é AK, né? Quem não conhece a AK? Pronto. Não, não. Não morre, por favor. O jogo é até que difícil. Com um shooter. Porque você... Não é aquele tipo... Aquele cara que recebe... Muita bala e não morre nunca. Você é tipo um soldadinho normal. Boa a bala também? Porra. Tô falindo, hein? Tô falindo, hein? Tô falindo, hein? Tô falindo, hein? Tô falindo. Tô falindo, hein? Tô falindo, hein? Tô falindo, hein? Esqueci. Não! 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 Eu vou continuar por aqui. Eles dão um cover pra mim. Eu espero. Eu vi tiros. Eu vi tiros. Eu vi tiros. Eu vi tiros. É. Tô no meio de uma guerra. Meu deus. Meu deus. Abaixa essa porra. Baixamos. Tô abaixado. Vamos se ralar. Se ralar. Se ralar. Se ralar. Vamos lá. Cadê? Aparece aí. Meu amigo. Ah é. Temos o comando. Se a gente clicar tipo no botão. No... Na bolinha do meio do mouse. Podemos coordenar os ataques dos nossos aliados. Puta que pera. Tá acabando. É a bala? Acabou. Eu tenho que pular aqui. Dá pra pular? Eu venho no meu chão. Clicar o mouse. Especa. Segura a porra. Isso. Isso. Estão com uma shot. Eu adoro shotings. Parece que é um bicho. Pula na. Me abri. Fica! 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 vídeo e o canal. Fui!